A CIDADE NO BRASIL 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 Vários atletas com o fim de contrato em dezembro E o Flamengo não vai renovar com alguns jogadores Então não procede essa informação de que o Berrio já estaria indo para o Santos Que os representantes do atleta teriam oferecido ele para a equipe paulista Não procede A vontade do Berrio é continuar no Flamengo Porque em dezembro ele pode sair de graça e escolher o clube que vai jogar A gente segue por aqui com novas informações E por que eu falo que a Globo mais uma vez prejudicou o Flamengo? Você acompanha na imagem? O Sport TV fez uma enquete Qual jogo você quer rever neste domingo? A goleada de 4x1 do Vasco na semifinal do Campeonato Brasileiro de 97 Ou o gol do Petkovic no título carioca de 2001 Eu pergunto para os torcedores rubro-negros Quem tem a maior torcida? Flamengo ou Vasco? Nem preciso perguntar Essa é uma resposta óbvia O Flamengo que sempre quebra recortes nos meses Por exemplo, em fevereiro O Flamengo teve a maior visualização do mundo No YouTube e também no Twitter Sempre arrebentando com interações no Instagram e Facebook E conheço muitos rubro-negros que votaram sem parar no jogo do gol do título E o que aconteceu? O resultado final deu Vasco Será? O que aconteceu? Coloca aí nos comentários que eu quero descobrir o que houve Só lembrando que o Sport TV pertence ao Grupo Globo E o jogo que vai passar será aí os 4x1 do Vasco Na semifinal do Brasileiro de 97 Eu como já não assisto essa emissora E as emissoras que compõem o Grupo Globo Vou assistir a Fox Hoje, sete e meia da noite La Glória Eterna Libertadores da América É a final entre Flamengo e River Plate Vamos assistir de novo esse momento histórico E eu estava lá no Monumental Passei mal, chorei Foi uma explosão de emoção realmente fantástica Vamos deixar a Globo para lá Porque a Globo está aí triste Porque o Flamengo peitou a emissora E fez muito certo no campeonato carioca E a Globo é quem depende do Flamengo e não o contrário A Confederação Brasileira de Futebol Asegurou às federações que disponibilizará datas Para que os campeonatos estaduais Coloquem as suas decisões E a Ferg com isso Na pessoa do seu presidente, Rubens Lopes Disse que o campeonato carioca Será decidido no campo Tão logo seja possível o retorno aos treinos Não se trabalha nenhuma hipótese do campeonato Ficar em aberto ou ser disputado em outro ano Não, a CBF vai disponibilizar essas datas E o presidente da FES Diz que vai ter sim uma decisão Para ver qual será o campeão Do campeonato carioca 2020 Acontece que vazou aí um documento Do Ministério da Saúde Que prevê não ter aglomerações Isso inclui jogos de futebol De abril a junho Ou seja, não teremos jogos Antes de junho de 2020 Então, qualquer previsão aqui Sobre o calendário Como vai acontecer Como será o campeonato brasileiro Se será de um turno Ou mata-mata Ou vai continuar pontos corridos Mesmo sem ter calendário Até o fim do ano Tudo que a gente disser aqui é chute Então a gente prefere esperar Os acontecimentos Acontece que me espanta A omissão de dirigentes da CBF Semana passada Teve uma reunião aí Com o secretário-geral Da Confederação Brasileira de Futebol Walter Feldman E disse que as reuniões Vão continuar acontecendo Mas eles não conseguem criar um mecanismo Um mecanismo de crise Olha, vamos fazer assim Se o campeonato voltar a mês tal Vamos fazer assim O campeonato vai ser assim A Copa do Brasil vai ser disputada assim Eles não conseguem criar nada É uma incompetência muito grande E isso aí me traz uma certa preocupação Como será o campeonato O torcedor está aí sem saber de nada E infelizmente Esperar o que? Da CBF O elenco do Flamengo Que já foi notificado Que entrará de férias Do dia 1º ao dia 20 de abril Férias? Mas nem tanto Porque o clube estipulou uma cartilha Aos treinos para os jogadores E vários deles Buscaram acompanhamento profissional O personal trainer Rafael Winnick É um deles E atualmente Ele trabalha com boa parte do elenco Everton Ribeiro Diego Rodrigo Caio Felipe Luiz Gustavo Henrique Tiago Maia Pires da Mota Vitinho Berri Pedro Rocha O Rafael Winnick Inclusive Ele disse que agora Os atletas Vão poder fazer um planejamento melhor Para chegar em dia 20 de abril Em alto nível A preocupação é Será que dia 20 Tudo já passou? A gente aqui não está Fazendo sensacionalismo Nem nada Eu Mais do que qualquer pessoa Quero que Tudo volte ao normal E que as competições Voltem A gente depende disso A gente depende aqui Das matérias De deixar o torcedor muito bem formado De passar os jogos Para o torcedor A gente faz pré-jogo Pós-jogo Entrevista O elenco do Flamengo Trabalha na Super Rádio Tupi Também Com a equipe de esporte Então a gente depende disso Então eu quero que Volte logo Tudo ao normal O site Transfer Market Que faz aí A cotação dos atletas Tempo de contrato Valor de mercado Fez uma pesquisa Elegendo As 100 Maiores equipes Mais valiosas Do mundo São cinco times Sul-americanos Três Brasileiros E você vai saber A posição do Flamengo Nessa pesquisa O atual campeão brasileiro E da Libertadores É o número 67 Do mundo A equipe mais valiosa Número 67 A equipe do Flamengo Está avaliada Em 151 milhões E 200 mil euros Tá gente Essa pesquisa É feita em euros O que dá aí Convertendo para o Real 820 milhões E 65 mil reais Na sequência Nessa ordem Nós temos aí Na posição 76 O River Plate Avaliado em 138 milhões 122 milhões de euros O Palmeiras Na posição 87 122 milhões de euros O Grêmio na posição 88 121 milhões de euros O Boca Na posição 93 Com 122 milhões de euros O top 5 Só para tirar aqui A curiosidade do torcedor O Manchester City O time do Pepe Guardiola Aparece na primeira posição Com 1 bilhão 270 milhões De euros É muita grana O Liverpool Em segundo O Liverpool Que fez a final Com o Flamengo Avaliado em 1 bilhão E 190 milhões Só o Van Dijk O zagueiro deles Foi o zagueiro mais caro Da história Do futebol O Real Madrid Com 1 bilhão E 800 milhões O Barcelona Aparece na quarta posição Com 1 bilhão E 600 milhões E o PSG Lá da França Com 1 bilhão E 200 milhões Bom, já passei aqui A agenda do torcedor O Bruno Neck Que está em casa Nesse domingo Olha aqui Hoje na Flá TV Vai ter um bate-papo legal Com um cara que joga de terno Tiago Maia Sou fã do futebol Do Tiago Maia A partir das 7 da noite Na Flá TV E aí com 17 e meia Vai lá para a Fox João Guilherme Vai narrar De novo La Glória Eterna Flamengo e River Plate 2x1 no Monumental No Peru É, amigo Aqui, ó Olha lá Olha o Monumental lá Monumental E a história para contar Vamos aqui ao quadro Fala, torcedor Para a gente fechar o vídeo Boa tarde, galera Boa tarde, amigos Esse vídeo A Flamengo Estou enviando para você Para você Falar para o pessoal Da grande nação Rubro Negro E tal Que eu amo demais Que eu sou apaixonado demais Para você dizer para eles Que a gente está com muita saudade E nós vamos chegar lá Se Deus quiser Jorge Jesus vai voltar para cá Para conseguir novamente Dar toda a força para o Flamengo E tal, entendeu? Então é isso que eu desejo Para o Flamengo Esse ano Para nós Rubro Negro E para toda a população Tanto do Brasil Como a população mundial Tá bom, amigos? Flamenguistas De uma forma geral E tal Eu estou falando de Fortaleza Ceará Eu amo o Flamengo demais Podem ter certeza disso E tal Que eu amo demais Graças a Deus Eu estou falando Desde criança Desde criança Que eu torço Flamengo Um beijo Para toda a nação rubro negra Um abraço demais E tal Mas agora não Só num outro momento Tá bom? Felicidade Tchau para todo mundo Beijos Abraço Felicidade Tchau, tchau Aí Flamengo Falou Flamengo Um abraço Valeu meu amigo de Fortaleza Ceará Só não deixou o seu nome Mas eu já estou abraçando a você E todos os rubro negros Espalhados pelo mundo Realmente está todo mundo Com saudade De ver o Mengão Em campo Torcer para que tudo Passe logo Para que todo mundo Tenha saúde Todo mundo volte a trabalhar Ou os que já estão trabalhando Continuem trabalhando Para o progresso Desse país Vamos com tudo Um grande abraço a todos Saudações rubro negras Isso aqui é Rafa Flamengo Valeu